É só o Diogo, é só o Domingo, tá pedindo que você compare isso aqui, eu acho que o Diogo... O que é o meu nome, cara? Você é de onde, hein? E aí, como é o nome de você? Talis? Talis. Talis, ó. Os caras botaram feio pegado aí mesmo. Botaram feio pegado. Tá no meio da gente! Tá no meio da gente! Manda o boi! Alô, Fabinho! Fabinho não tá demorando o encaminhamento na frente do bar. Aí, em seguida vem a Alisson e a Alex! Ela lá vem ela! Vou filmar aqui! Tabuleto! Bota o boi, bota o boi! Trabalha a curra! 105! 125! 125! A Islã e Alex! 1000! Pelo tempo para abrir. Pelo tempo do Aislã na 136! A Islã na 135. A boleta é do boi do Aislã! Olha a do Vila, da do Vila. Olha o trabalho dela! A boleta do boi do Aislã! Eita Islã, depois nós vamos tomar uma carcaça pra ele Aí é a bala de lá, é isso aí Tompa, Tompa Manda a mão aí pra Islã Alô, Carlinhos Filho Alô, Carlinhos Filho Alô, Carlinhos Filho, Alô, Carlinhos Filho 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 Vem Raí, vem André Vamos ver aqui, Raião Vem Raí, vem Raí Vem Raí, vem André Vamos ver aqui, Raião, tá sempre de nós O Raqueira aí Alô, Carlinhos Filho Vocês são de onde, hein? Do Brígida Do Brígida? Do Brígida de Oroco Cinquenta, é, vinte e oito segundos e sessenta e cinco quilentes Bora, garoto Vou retornar o gado, é? Vai, vai, vai Deixa o que tu vai Ah, bom Que brígida Desabita Chega a frente Se cá me vizou, chega a frente, se que deu a frente, entrega a frente É certo Uh! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL